E aí galera, mais um vídeo no canal, o pneu trocadou, o janteiro e o traseiro, agora bora pra casa, mas devagar a gente tá puxando ainda, ó o Kaique do Grau aqui trabalhando, da salta gravando, valeu viu, segue lá, Kaique do Grau Mano, eu vou, quer ver, eu vou fazer isso aqui, ó Ô nossa, ficou alto, a moto ficou mais alta, da hora E, isso aí galera, me trocar no MotoBR, os preços são bons, a troca também, atendimento top E, meus amigos trabalham aí, né, o Kaique do Grau e o Eric, o Eric é que trocou aí Então, tá de boa Ah, mas a moto fica bem mais alta Outra coisa, né, pneu novo Vamos andar de boa Nossa, o ronco dela tá muito bonito Sou apaixonada, né, pelo ronco da XJ Sou suspeita pra falar Isso aí galera Chega domingo, Guararema Deixa eu ver, acho que é essa Acho que é, deixa eu ver É Se não for Nossa, pior que não é essa Ah, eu sabia que eu tinha errado, que bosta Não é essa aqui Vou virar aqui de novo Eu errei a entrada Eu sempre erro Fazia tempo que eu não vinha aqui no MotoBR Vamos virar pra cá É a segunda Nossa, eu acho que eu não vinha aqui no MotoBR Não vinha aqui no MotoBR E aí E aí E aí Tem um momento de ficar andando em bairro sem saber Mas, bora lá, Deus tá com a gente Olha, a 50 é emplacada Já tive uma 50, mas na minha época não precisava emplacar, não Ainda bem, né Eu andava com ela quando eu tinha 16 anos Vinha de São Vicente pra Santos Cadê o olho? Agora sim Virar de vargasinho Olha a cena no pneu Primeira vez que eu tenho... Ai, cacetinha Os dois juntos Sempre trocava assim, ou o dianteiro, aí depois o traseiro Nunca os dois juntos XBM As nave Só nave, hein O outro Arnaud Wiara Numa Tough Corpo � Abriu Isso aí, galera Três minutos de vídeo Vamos gravar mais Vai, filho, vira Tá dando seta e não vira Caramba, eu tô com uma fome Chegar em casa, almoçar E voltar pra trabalhar Voltar pro trabalho Porque agora tem que pagar o pneu, né? Agora as minhas próximas metas é É arrumar minha calça De couro lá da Alpinistar Que eu tenho Comprar a jaqueta de couro Pra virar um macacão E O que mais? Vai virar um macacão, né? E proteção É uma estrada Devagar na XJ Tomar cuidado com a faixa de pedestre Então Eu ignoro o Fusquinha com a mala atrás Uma estileira Então O pneu que eu uso É o da Pirelli Diablo Russo 2 Porque Meu, ele é muito bom Foi o É o mesmo pneu que veio na Que veio na XJ Quando eu comprei ela E eu amei Aí eu continuei colocando ele Ele é muito bom Dura bastante Nunca tive problema Tipo em curva Ou Em alguma reta Sei lá Nunca tive problema Nunca tive problema com ele Então eu recomendo É bom que no rolê de Ai No rolê de Domingo A cera já vai sair completamente Vai meu filho Vai virar? Não vai? Não vai? Ai oi de pessoas assim Quer virar e não vira Tchau